Boa tarde, meninas. Estou aqui mostrando as plantinhas que ganhei da minha amiga Marilsa já plantada. Esse vaso era um balde que eu peguei e pintei. Eu usei aquela tinta acrílica abaixo de água. Só coloquei uma colher dela e um pouquinho de pigmento. Eu fiz essa cor, pintei. Esse aqui é um vaso de cimento que eu faço aqui na minha casa. Eu não compro vaso para minhas plantinhas, todos eu faço. Esses outros aqui são vasos reciclados que o meu neto achou, nós pintamos. Hoje, ontem eu pintei eles e plantei. Está aí as montinhas. Então, um pouquinho de mochinha, cai do sol, mas vão melhorar, vão ficar bonitas. Esses são pintados. Esse aqui é o que fiz. É o modelo em xícara. Aí, com um emoji. Esse eu pintei com tinta óleo. Mas ele é muito bonitinho. Fica muito bonitinho. Esse aqui é uma xícara, é a pintura da minha... É a planta da minha neta. Esse aqui é um vasinho que eu fiz com garrafa pet. Pintei também com a tinta acrílica abaixo de água. Olha, meninas, não precisa você espaçar outras coisas. Só você comprar essa tinta. Comprar o pigmento. Sai bem baratinho o pigmento. E fazer. Esse aqui... É com a embalagem de que boa. Que eu fiz reaproveitamento. E reciclagem para que não vá para o lixo. Você pode estar reciclando na sua casa. Esse eu fiz o machinho. Esses eu vou estar pendurando. A plantinha está aqui que a minha amiga me deu. Esse aqui também eu fiz. Essa aqui já é a feminha. Ficou bem bonitinho. Não borrou é por causa da sujeirinha da terra. Que ainda está muito solta. Mas vai ficar bem bonito. Vou pendurar também. Ela me deu essas mudinhas. Não sei o nome. Se alguém souber o nome dessa plantinha, pode deixar nos comentários. Essa aqui eu sei que é tapete de rainha. Essa aqui eu não sei o nome. Quem souber pode deixar nos comentários. Vai ficar bem bonitinho. Essa aqui também não sei o nome. Esse é um cacto. Acho que é orelha da Minnie. Essa plantinha eu não sei. Esse aqui também é um cacto. Um cacto ou um ripsal. Esse aqui eu não sei o nome. Aí tem esse aqui. Que eu pego um pouquinho de sol. Também mexi. Mas é lindo. Esse. Então, meninas. Está aí todas as plantinhas devidamente plantado. Coloquei em cima de um cachotinho. Eu passei uma tinta nele também. Fica bem bonito. Esse cantinho não tinha nada plantado. Então, eu resolvi colocar. Está aí a dica para vocês. Reciclem. E aproveitem as embalagens da casa de vocês. Esses vasinhos pequenos não jogam fora. Pegam eles e pintam. E plantam outras plantinhas pequenas. Quando as plantinhas crescem, tiram. Põem outros grandes. Mas deixam eles. Não jogam fora. Não jogam no lixo. Esse cachotinho tem muito aproveitamento. Esse vaso fui eu que fiz. Eu faço. Eu vou colocar um vídeo ensinando. Só não coloquei ainda que não achei a folha. Então, tá, meninas. Aí está minhas plantinhas, tá? Ganhada da minha amiga Marilza. Todas plantadinhas.